Então vamos lá rapaziada, a hora é essa mano Rapaziada, pra mim mano, essa é a Katsune mais da hora do jogo, tá ligado? Olha isso mano, esses raios, tá ligado? Esses trovões, olha os caras aí, trancando tudo mano Mano, é muito top, olha os caras vindo ali Puxando os músculos, mano Muito top rapaziada Mas eles não contavam que o gigante ia ficar contra eles, tá ligado? O gigante ia surtar ali mano, olha só Nem eles entendem rapaziada Nem eles entendem o que aconteceu com o gigante, que ele ficou desse jeito ali mano Olha isso cara, cê é louco Se eu fosse um desses carinhas eu já tava lá longe, correndo Tava aí olhando não, meus amigos serem Tá ligado, olha isso velho O William Bonamira ainda, olha isso rapaziada Nossa É aí mano, agora é a hora hein rapaziada Não podemos tomar dano hein, vamos que vamos Acho que eu tenho medo de você, meu parceiro Você acha mesmo que eu tenho medo de você? Boa Certa Boa Foi Aqui a primeira parte né Agora é só se concentrar hein Acerta aqui Acerta aqui Vamos correr pra cá Pegar aqui essa grana Acerta aqui Boa Boa Agora chegou o nosso cachorrinho né rapaziada Cês lembram desse cachorrinho aí? E a gente salvou bem no começo Então é ele mesmo Mano tô nervosinho rapaziada Deixa eu recarregar aqui mano Pra mim dar mais umas balinhas Desvia, desvia, corre Tá vindo atrás de mim ainda não Pera aí Deixa eu equipar aqui a minha Arrissana Segura o dedo Que igual nós fizemos com o Bitóris Mendes Espera aí Então tiar Boa Caiu Muito bom Aperta bem Já foi hein rapaziada Já foi hein É meu parceiro Cê é muito fraco Cê só tem tamanho Olha isso rapaziada Olha o tamanho da fera O cara só tem tamanho Mano, mas é fraco Olha isso Olha o tamanho velho Aí abre tudo pra nós Mano, muito da hora né rapaziada Curto demais mano Jogar Resident Evil 4 Vai não dar No Olha o tamanho No 15 mil Olha o tamanho rapaziada Cê é louco O tamanho desse cara Muito da hora hein rapaziada Mano Então foi isso rapaziada Espero muito que tenham gostado do vídeo Mano Agora vamos Vamos antear aqui O que eu fiz lá no primeiro episódio Apaziada aproveitando que eu tô aqui lutindo Comenta aí Qual é o chefe aí que vocês acharam mais difícil Na sua opinião Quando vocês zeraram Resident Evil 4 Na minha opinião mano Sem dúvida Um muito forte mano Pra passar Foi o amigo dele né Aquele policial que era amigo dele Até esqueci o nome dele agora Esqueci o nome dele mesmo mano Krauser Krauser mano Aquele cara lá é muito difícil mano Ele é muito chato pra derrotar Tá ligado Nossa Tive que lutar com ele várias vezes mano Muito difícil Mas é isso rapaziada Vou encerrar por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal E comenta aí É nóis Falou E comenta aí